O Paquito, o Paquito, eu vou cantar um monte pra vocês, Luiz Rosada. Vamos lá, pá. O Paquito! Onde eu voltei pro meu sertão, eu queria mandar Jangoalho com meu folhe prateado Eu sou um peito, eu sei que ele, tipo tão preto, eu entendi como um nele variado Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo Bonita boca, rancharia, de salveira, ponto a pó, Januário é o maior E foi aí que me falou, muito zangado, velho Jacó Luiz, respeita Januário Ô Luiz, respeita Januário Ô Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Respeita os oito bairros, meu seu pai Paco, Paco, Paco Paco, Paco Paco, Paco Tu tá pequeno Jumu jimã Tau !